Bom, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago mais um vídeo de Hardcore Modo Ice e Ices E aí, bom, vocês já deixaram o like aí? Rebenta o like aí, mano, deixaram o like agora, né? Não esquece de me seguir no Twitter, mano, que é arroba Sky OMS Isso tá na descrição também, me segue lá e seja bem-vindo a nossa equipe que é a GH Team Se você quer ser dela, é só você pôr ela do lado do seu nome É só deixar igual que tá o meu nome lá, que significa Go Team ou Go Equipe Go Todo mundo quer Go aí do meu Brasil, do meu lindos, é isso aí, lindinhos, minhas delicinhas Então, meu Deus, hoje eu tô aqui, hein? Também, nós tá com duas Master Balls e o que que nós vamos fazer hoje? O que que nós vamos fazer hoje, hein? O que que vocês acham que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer Lucky Blocks, exatamente, Lucky Blocks E agora que eu vi que nós não tem pedra Tem bem pouquinho, eu vou ter que minerar Eu não queria minerar, mas eu vou ter que minerar Na verdade eu não vou minerar, né? Eu só vou pegar pedras Mas deixa eu fazer um negócio aqui Mano, é que eu tô postando vídeo, galera Aí que tá acontecendo Tá acontecendo é que eu tô postando vídeo e gravando ao mesmo tempo Mas é porque aqui o negócio não é rápido aqui, entendeu? Que o negócio tem que ser rápido ao mesmo tempo Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer dispenser Dispenser, que eu lembro, é assim Que faz Vai dar pra fazer um Nossa, eu vou fazer uma 100%, galera Vou fazer uma 100% aqui Nossa senhora, peguei aqui Minuto, você não vai conseguir fazer mais 3 Então não dá pra fazer Não vou fazer as 3 não, porque Eu sou bala Mas vem aqui Mas vem aqui Beleza, ó Dá pra fazer aqui Aí, ó Aí, ó Vai dar pra fazer mais uma depois E vai ser as duas Porque essas são as duas 100% E pra quem não sabe, galera Cenoura Cenoura, ela dá 30% Então você coloca duas cenouras Dá 60% Se você coloca três cenouras Ela dá 90% Aí com 90%, galera 90% você vem aqui, ó E bota o que? O que que você bota? Você bota dois ferros Dá 93%, 96% Dando 96%, galera O que que você faz com 96%, galera Na verdade, ela fica em 96% mesmo Aí você bota o que? Aí você não bota nada Você só vem aqui E pega isso aqui E fica só vão Aí você torce pra ter mais alguma outra peça De outro item aqui Se não, você abre a 96% mesmo Porque não é louco Né? Entendeu? Vamos ver Vamos pegar pedra lá Vamos pegar pedra lá Vamos pegar pedra Vamos fazer lá Nossas Nossas aqui, né? Vamos lá Sabe? Às vezes eu fico assim Nossa, gente Que coisa, né? Destino, né? Ai, meu pai Como eu tenho azar nesse lugar Eu vou te contar Eu vou falar uma verdade pra você Vou confessar aqui Uma verdade verdadeira Eu tenho muito azar Eu não sei da onde Que eu tenho esse azar Mas é fabuloso Isso eu fico Às vezes eu fico espantado Comigo mesmo, né? Mas tudo bem Às vezes eu tenho sorte Às vezes eu confesso pra vocês Às vezes eu falo Nossa, eu sou um cara Que tem muita sorte mesmo Mas às vezes eu falo Nossa, gente Eu sou um cara Que tem muito azar mesmo Vocês pensam assim também? Porque eu penso assim também, galera Eu não sei vocês Mas deixa eu já fazer Outra coisa aqui também Nossa, mas hoje eu tô que tô, hein? Tô que tô, hein? Tô doido Tô doido aqui, ó Não, 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 gente Aí, olha assim Tô que tô, hein? Deixa eu vir aqui Vim aqui O que que eu vou fazer? O que que isso faz? Nossa, calma O que que isso vai fazer, mano? Você é louco? Meu Deus, eu bati Não sei o que eu tô fazendo Na minha vida, mais Vocês me perdoam Porque O que que eu tô fazendo Na minha vida? Aqui Deixa eu ter isso aqui Ó, tinha deixado mais Esse aqui pra esquentar E esse aqui Eu preciso de colocar carvão Nice Opa, minhas batatinhas Deixa eu pegar aqui o carvão É que às vezes Eu pus ali Talvez de Eu não sei o que eu fiz Na minha vida, na verdade Ai, ai Deixa aqui, vai Vamos, vamos, vamos lá Vamos lá fazer o que interessa Agora Vamos pegar nossas pedras Porque nós precisamos de pedras Porque nós precisamos de pedras Pra fazer mais dispenser E com dispenser Nós faz o que com dispenser? Nós Nós faz o que? Muitas pixomons Na verdade Vai dar pra fazer mais Pra fazer mais Duas Ai, não sei quanto dá pra fazer Só vou lá pegar pedra Vamos aqui vir aqui pegar pedra E vamos produzir tudo Que nós precisamos de fazer Na verdade Nós não conseguimos fazer muito não Porque nós só conseguimos fazer Três ao total Então eu vou fazer Essas três 100% E essas três aí Tem que vir tipo Um Mewtwo Imagina Eu Mewtwo Caraca Eu choro de felicidade De vir Mewtwo Aqui, ó Aqui Eu não sei porque eu tô andando tanto Se é só vir em qualquer lugar Cavar pra baixo E pegar pedra É só isso que eu tenho que fazer Eu não tenho que ficar Procurando um lugar Específico Pra estar procurando terra Mas deixa eu pegar um tanto aqui Galera É mais ou menos isso O que que eu tenho que fazer Tem que pegar um tanto aqui Enquanto eu pego um tanto aqui Vocês já arrebentam no like aí E nós ficamos todos felizes Aproveitar e pegar esses ferrinhos aqui também Porque nós é bom É basicamente isso Ai, ai Vamos pegar esse trem aqui Vamos pegar esse tremendo Eu estou vivendo Eu quero você 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tem mais o que colocar espelho. Já esperei tudo. Acho que já acabou. Já acabou já. Só vai faltar algumas coisinhas básicas. As pedras aqui já... Acho que já tem botão suficiente pra nós aqui. Tem quase 21 botões. Quem sabe botões é pra fazer aqui na pokebola. Então vamos fazer aqui logo esse tanque. Porque já estão enrolando demais aqui. Não quero enrolar mais não. Cadê, 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 cadê as outras partinhas aqui. Beleza. Conseguimos aqui um total de bastante coisa. Bastante coisa. Eu preciso bastante coisa. Então deixa eu guardar algumas coisas que eu não quero mais que fiquem comigo. Vamos guardar isso aqui. Vamos guardar isso aqui. Não dá pra guardar mais não. Pera aí. Eu sei que aqui tem baú, não tem? Tem cinco baús nisso aqui, ó. Vamos arrebentar a boca do balão desses baús aqui. Vamos pôr em algum outro lugar aqui também, mano. Não tem nem onde pôr. Ah, não pôr aqui, ó. Poxa. Ó o baú que vai guardar as coisas aqui, mano. Não aguento mais ficar com essas coisas aqui comigo. Tanta coisa, mano. Guarda isso aqui. Espada fica. Vai, guarda isso aqui também. Vai, guarda isso aqui. Esse peixe aqui não precisa. Esse aqui também não preciso. Deixa lá. Vamos guardar essas coisas aqui. Vai, guarda esse pau aqui. Guarda esse pedaço de carne aqui. Guarda isso aqui. Beleza. Fechamos isso aqui. Agora vamos fazer o resto das nossas coisas aqui. E ficar aqui tentando abrir, né. Abrir só, vamos fazer duas, na verdade. Então, nós temos três. Nós temos três chances de conseguir o lendário. Nós temos três chances. Então, vamos deixar essas três aqui já. Vamos deixar essas três. 100%. Aqui já vai ficar 90. Aqui vai ficar 90, correto. Nós vamos pegar aqui, ó. Abrir um desse aqui. E aqui, ó. Cada um desse que já vai ficar 100. 98. Vai ficar tudo 98%. Tudo 98. Aqui, ó. Vai ficar tudo 100%. Tudo 100%. 100%. Deixa aqui. 100%. 100%. Beleza. Nós temos três 100% aqui. Nós temos três. Três chances de vir o lendário. Então, já arrebenta. Igual no último vídeo. Vamos lá naquele cantinho onde veio o negócio sagrado. Lá onde veio os nossos Master Balls. Então, vamos ficar aqui, ó. Nesse cantinho aqui. É o cantinho sagrado, galera. Já arrebenta o like aí. Para dar sorte para mim. Vamos. Ruspa os tambores. E vamos ver o que vai vir para nós. Mano, eu estou sentindo. Deu like. Então, se você deu like, vai vir coisa boa. Não foi agora, cara. Não foi agora. Vamos ver. Se... Meu Deus. Meu Deus. Nós arrebentou. Foi tudo. Como assim, cara? Mano, eu estou... Nossa, velho. Estou sentindo. Essa aqui eu estou sentindo. Nossa, eu vou dar até uma rodada nela aqui. Vou até abençoar ela. Porque foi a explosão, né? Sabe? Essa explosão, explosão, fez explosão. Entendeu? Estou sentindo. Mano... Eu não sei. Vai, Sky. Vai. Não foi tão ruim assim. Vai. Na verdade, foi horrível. Eu não gostei nada disso. Não sei nem... Cadê? Está faltando um, né? Três que veio. Ué? Será que eu não sei voando? Tá. Hum... Cara. Eu tenho sete ultra-bal. Vamos, vamos, vamos... Vamos tentar a sorte aqui no... No Salemenha. Salemenha... Meu Deus do céu. Se eu quiser acertar... Se eu quiser... Se eu quiser acertar isso aqui, eu ficaria feliz, né? Só quero... Só quero... Três Salemenha e depois o... O Metagross. Que eu quero o Salemenha, senhor. Não. Na verdade, eu quero o Metagross. Também só porque... Só porque eu quero ele aqui. Será que eu vou matar ele? Com o Alter Puzz? Acho que não, né? Não. Beleza. Nossa, ele ficou no pó da gaita da gaita. Beleza. Então agora nós vem aqui agora com as pokebolas e fica atacando. Ultra-bal até nós capturar ele. Que é o jeito. Que eu quero ele. É, não deu tão... Lógico, eu queria um lendário, né? Mas... Não veio lendário. Veio uns semi-lendários. Digamos assim que são semi-lendários pela dificuldade que tem deles aparecer. Por eles terem um grande pico de poder também. É basicamente isso. Mas, mano, será que eu não vou conseguir capturar eles? Espero eu que nós captura. Por favor, vem, vem. Vem, 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 Metagross. Sem, 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 sem belzeira. Sem belzeira. Vem, 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 vem. Não vou usar Master Ball porque eu tô num troço dele, não. Nem ferrando. Ah, mano. Ele não vai vir? Se ele não vir, fazer o quê? Vou tentar, mas se ele não vir, pode fazer nada também, né? Chorar, chorar não posso. Vem. Ah, mano, eu sei, eu sei o que você quer vir. Vem aqui, ó. Só tem mais duas. Só mais duas. Sem miserinha. Só vem pro papi... Nossa, o cara renegou tipo insta. Ah, mas agora ele vai vir? Eu só quero capturar ele. Não, eu queria capturar o Dragonite, mas eu só quero capturar ele não assumiu. Ah, velho. Tá de sacanagem já esse Pokémon, já, mano. O que que eu jogo? Usar... Usar essa Great Ball. Usar o Great Ball horrível. Mas fazer o quê? É o que nós temos. Falar na Great Ball aqui. Até vir esse treco horroroso. Não posso clicar ali na Ultra, na Master Ball. Senão eu vou ficar muito bolado, vai, se eu fazer isso. Tem que tomar muito cuidado, vai, pra não fazer isso, na moral. Ah, vem aí, bicho. Ó, o Poké Ball é igualzinho a você, ó. Tem a mesma cor. Sozinho, bonitinho. Na moral. Entrei. Sem miserinha. Nossa, meu parça. Tô ficando estressado com esse bicho aqui já, mano. Mas eu não posso desperdiçar, porque sou um Pokémon bom. Ai, meu pai. Véi, o Pokémon não fica. O que que eu vou fazer? Vamos vir aqui, vou deixar esse Pokémon aqui. Vamos vir fazer aqui a Ultra Ball, porque eu tenho bastante negócio. Dá pra nós fazer. E se eu voltar ali, ele estiver ali ainda, se não tiver dado a despawn. Aí tudo bem, beleza. Acho que não dá a despawn, não. Espero eu que não dê a despawn. Mas vamos vir aqui. Sério, eu tô ali já há tanto tempo, que eu já não tô... Tô estressado já, até ficar tanto tempo ali. Deixa eu pegar as vermelhinhas aqui, tirar as vermelhinhas daqui. Eu sei que não tem mais... Não tem mais da outra lá? Ai, meu pai. Esses bichos vão todos sumir. Eu tenho certeza disso, cara. Ah, mas fazer o quê, mano? Vamos tentar a sorte aqui, né? Às vezes, sei lá. Vai saber, mano. Vai saber qual que é a sorte. O que que eu posso fazer é deixar quem manda e voltar lá. Ficar com ele no duelo, aí voltar pra cá. Aí, quando fazer, ficar nesse loop, tipo... Até eu conseguir fazer as... As Ultra Boys de novo. Quantas que eu vou conseguir? 35 mais 23 aqui. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, então, dessa amarelinha. E fazer o tanto correto já. Um aqui, pega aqui, pega aqui. Nossa, mano. Aí tá difícil de pegar aqui, hein? Tá louco, tio. Deixa eu pegar tudo aqui. 36, beleza. Já dá pra fazer 35 Ultra Ball. Não, 35 Ultra Ball não. Quantas Ultra Ball não vai conseguir fazer? Vamos ver aqui. Deixa eu ver quantas Ultra Ball não vai conseguir fazer. O problema é ferro. O problema é ferro. Tá sacanagem que meus ferros acabam tudo. Tá sacanagem que meus ferros acabam tudo. Não, velho. Não, mano. Não acabou meus ferros. Acabou meus ferros. Ai, meu pai do céu, mano. Por que isso não fica, Metagross? Por que, Metagross? Tá vendo que não vai ter como nós fazer, Metagross? Tá vendo ali a nossa dificuldade? Vamos poder fazer apenas 10, Metagross. Apenas 10. Será que vocês estão sem entender? Ai, meu pai. Bom, vamos fazer essas 10 Ultra Ball de uma vez. E seja o que for. Vamos fazer aqui, danada. Se tiver que ser, vai ter que ser. Se não tiver que ser, não vai ser. E é basicamente isso. É que só dá pra fazer 10, galera. Porque eu só tenho 6 ferros. E ferros, tipo, 6 ferros faz... Cada um faz 5, faz 10 bases. Então eu só vou conseguir fazer... Eu só vou conseguir fazer isso mesmo. Vou deixar aqui fazendo. E quando eu terminar tudo, eu volto. Ah, f... E aí